Graças nós te damos Senhor, estamos acordando e declarando, a nossa tenda está se alargando, portas estão se abrindo, o Senhor está sacudindo o reino espiritual ao nosso favor, nós reivindicamos essa manhã de domingo Pai, tudo que é nosso por direito, nós adentramos agora o reino espiritual, e nós reivindicamos Senhor, tudo que o Senhor preparou para a nossa vida, obrigado Espírito Santo, obrigado pela vitória, obrigado pelo livramento, obrigado Senhor pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, estende tua mão sobre cada vida que ora comigo e garanta a vitória, guarda a saída e a entrada dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.